Senhoras e deputadas, senhores deputados, público presente, imprensa. Senhor presidente, hoje eu venho me dirigir ao povo de Cabrobó, uma cidade que me fez o deputado mais votado em sua história, que sempre recebo muito carinho, que tenho muitos amigos, e eu tenho recebido muitas cobranças da população em relação à PE 510. A PE 510 é uma rodovia estadual que liga a cidade de Cabrobó ao povoado indígena da Ilha de Assunção, um povoado indígena que é muito importante para a economia daquela região, uma PE que tem aproximadamente 19 quilômetros de extensão, 6 mil hectares, 4 mil hectares irrigados, de diversas produções agrícolas, como coco, manga, banana, goiaba, maracujá, acerola, macaxeira, ou seja, tem um potencial muito grande e realmente fortalece aquela região, não só a economia de Cabrobó, mas de como todo o sertão do São Francisco. Além de criações de bovinos, caprinos, peixes, então aquela PE se encontra em péssimas condições, tem acontecido muitos acidentes, eu tenho recebido realmente muitas cobranças da população de uma prioridade do governo do Estado em relação à requalificação daquela rodovia, daquela PE, eu já tive uma indicação aprovada aqui nesta Casa, solicitando o recapeamento asfáltico e a requalificação da PE 510, foi aprovada, eu me reuni com o secretário Evandro Avelar, que não está mais na pasta, semana passada foi comunicado que ele foi desligado da pasta, e eu espero que o Diogo Bezerra, que foi o nome apresentado pela governadora, que é economista, que é doutor em engenharia de produção, ele possa, de fato, fazer um trabalho que realmente possa requalificar diversas rodovias estaduais de Pernambuco, que a gente vem aqui, incansavelmente, nessa tribuna, cobrando do governo do Estado um organograma, uma posição de quais são as prioridades do governo em relação à requalificação das estradas, a gente já teve aqui diversas indicações aprovadas, tem uma PE na Cidade de Triunfo, se encontra aqui o vereador Neigo Rico, da Cidade de Triunfo, que a gente já cobrou muito essa rodovia estadual também, e a gente espera que o governo apresente, de fato, quais serão as prioridades, quais serão as rodovias, que irão, de fato, serem requalificadas, porque tudo isso fortalece, líder Isaías Regis. A economia do Estado de Pernambuco fortalece a economia pernambucana. Eu queria muito, líder, lhe conceder o aparte, mas estamos aqui na comunicação de lideranças, infelizmente eu não posso lhe conceder o aparte. Seria muito bom lhe ouvir para ver se V. Exª tem, de fato, alguma posição do governo, V. Exª, que é líder do governo Raquel Lira em relação a essa PE, que é de extrema importância para o povo de Cabrobó, que é um povo que eu tenho um carinho, que eu tenho uma gratidão imensa, ao vereador Cris Beira Rio, que representa a Ilha de Assunção, ao Neguinho Trucar, que é um líder indígena, que me ajudou a ser o deputado mais votado da história daquela Ilha de Assunção, apresentando o nosso nome. A gente já fez muito por aquele município. Ao lado do prefeito Galego de Nanai, um amigo que construí na política. Todos os vereadores do nosso grupo aqui, eu quero mandar um abraço, quero mandar felicitações também, em especial, ao vereador Tinanã, que hoje faz aniversário. Desejo muito sucesso, muitas conquistas, muitas realizações. E eu espero que o governo possa priorizar essa PE 510, com os recursos que já estão garantidos. O governo conseguiu um empréstimo de R$ 900 milhões com o Banco do Brasil. E eu espero que possa utilizar parte desse recurso para requalificar essa PE, que é de extrema importância, não só para Cabrobó, mas como para todo o sertão do São Francisco. Então, eu quero fazer aqui esse registro, nessa tarde de hoje, e eu espero que o secretário Diogo Bezerra possa, de fato, fazer uma gestão que entregue mais infraestrutura para o município de Pernambucanos. E estarei lá, em breve, para visitar e conhecer, de fato, o secretário e o que é que ele pensa para a sua gestão à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana. Era isso, senhor presidente, esse registro que eu queria fazer na tarde de hoje.